Eu vou te mostrar alguns perfis no Instagram de pessoas que estão ganhando dinheiro sem precisar mostrar o rosto na internet e como você pode fazer para começar a ganhar dinheiro ainda hoje aplicando essas estratégias. Se você quer aprender como ganhar dinheiro trabalhando do conforto da sua casa, usando apenas o seu celular, você vai aprender nesse vídeo passo a passo estratégico para você que milhares de pessoas estão usando para ganhar dinheiro na internet hoje. Eu tenho certeza que você já se deparou com vídeos desse tipo aqui no Reels. Presta atenção nesse vídeo. São vídeos com mensagens motivacionais que pessoas estão fazendo muito dinheiro com esse tipo de vídeo na internet. Mas não é dinheiro com monetização no Instagram, não é isso que eu vou te ensinar. Não é o Instagram que monetiza para a pessoa ir lá postar esses vídeos. É uma outra forma de ganhar dinheiro. Agora eu vou te mostrar o passo a passo que essas pessoas aplicam e que você pode começar a aplicar hoje e começar a faturar pela internet. Bom, aqui vamos para o primeiro passo. A primeira coisa que você precisa saber é... Você precisa escolher um produto para divulgar. Porque a gente não vai ganhar com a monetização no Instagram. A gente vai divulgar produtos como afiliado. E aqui eu vou te mostrar o passo a passo da estratégia que você vai precisar fazer. Primeiro passo, escolher um bom produto com uma boa página de vendas e de ticket baixo. Eu recomendo que você comece com um ticket baixo, que é um produto com preço mais barato. Depois que você pegar a tática, aprender novas estratégias, você vai avançando e aumentando o preço dos seus produtos, né? Se afiliando a produtos mais caros. O segundo passo é montar sua estrutura. Você já tem um produto e agora você vai montar a sua estrutura. Tá, mas você deve estar se perguntando onde que você vai encontrar esse produto para divulgar. Você vai procurar em plataformas como a Hotmart, Edu, Skillify. Existem várias plataformas que hospedam esses tipos de produtos. Cursos, e-books, vários produtos digitais, produtos físicos também. Então você pode escolher um bom produto, uma boa página de vendas. Se possível que tenha material de divulgação para você estar se afiliando. E tem vários nichos. Você pode escolher um nicho que você se identifica mais. Você já tem um bom produto para divulgar. Agora vamos para o segundo passo, que é montar a sua estrutura. No caso aqui, vamos trabalhar com o Instagram. Mas você pode escolher trabalhar com o YouTube, com o TikTok, com o Pinterest, com o Kawaii. Existem várias plataformas que você pode estar vendendo como afiliado no orgânico. Nesse caso aqui, no exemplo do vídeo, vamos usar o Instagram para montar a nossa estrutura. E aqui eu separei alguns principais pontos que você precisa se atentar. Primeiro, nome de usuário. Você precisa de um nome curto, fácil de lembrar e que seja relacionado ao seu nicho. Você pode perceber que a maioria desses vídeos motivacionais, que essas pessoas criam esses perfis de motivação, é motivação diária, motivação de sucesso, essas coisas assim relacionadas. Vamos supor que você escolheu trabalhar com o nicho de doces. O nome poderia ser doces delícia. Ou você escolheu trabalhar com o nicho de relacionamento. Poderia ser amor firmado. Lembrando que isso são só exemplos. Você precisa ser bem mais criativo que isso, tá? Nicho de unhas, nome. Unha de rainha. Sempre é bom você colocar uma palavra-chave do seu nicho no seu nome de usuário, porque fica mais fácil das pessoas encontrarem nas buscas, tá? E caso você fale assim, ah, mas eu não tenho ideia de nomes, não sou criativo, é por isso que existem ferramentas aí na internet pra te auxiliar nisso. E aqui a gente pode usar o chat GPT. Usar o chat GPT é muito fácil, é só você digitar aqui no Google esse link aqui, ó. Vou deixar o link também aqui na descrição. E aí você vai criar uma conta, é gratuita. E você vai escrever aqui, eu pedi ele pra me ter ideia de nomes pro meu perfil do Instagram sobre unhas. Unhas precisa ser um nome curto, fácil de lembrar e que contém a palavra-chave. É muito importante que você dê esses comandos. E agora você vai esperar que ele vai digitar, né, vai dar aqui as ideias de nomes que você pediu. Vamos ver quais são as ideias que ele vai fornecer pra gente. E que ele já escreveu, claro, aqui estão algumas sugestões de nomes curtos e fáceis de lembrar para o seu perfil do Instagram sobre unhas. E ele já começou, né, listar aqui. Unha fina, new show, unha chique, unha belas, unha arte, new style, esmalte top, unha linda. Então você pode tirar algumas inspirações daqui mesmo do próprio chat GPT. Outra etapa muito importante pra nossa estrutura é a foto de perfil. E aqui você pode colocar uma foto de rosto que esteja na paleta de cores do seu perfil. Então isso é muito importante, você precisa escolher uma paleta de cores pro seu perfil que seja relacionada ao nicho. Então, por exemplo, se é foto de ansiedade, você pode colocar uma foto de uma pessoa ansiosa na foto de perfil. Se é um perfil sobre unhas, você vai pôr uma foto de unhas. Se é um perfil de confeitaria, uma foto de doces. E onde que você pode encontrar essas fotos? Você pode encontrar essas fotos no Pexels, no Instagram ou no Pinterest. Eu amo o Pinterest, é só você digitar lá o seu nicho e colocar a estética na frente que vai aparecer muita coisa legal. É uma ótima ferramenta pra você se inspirar, pesquisar referências. Realmente funciona muito. Outra coisa muito importante na estrutura é a biografia. E na biografia você precisa falar sobre o que a pessoa vai aprender no seu perfil. Então aqui temos um exemplo de nicho de renda extra como confeitaria. Você poderia colocar passo a passo que milhares de mulheres estão aplicando para faturar de 5 a 10 mil com doces. Lembrando que aqui eu estou dando só alguns exemplos e você vai adaptar aí pra sua realidade e ser bem mais criativo que isso. Exemplo nicho de unhas. Guia definitivo pra você se tornar uma new designer de sucesso em poucas semanas. E é claro que se você precisa divulgar um produto, você precisa ter o seu link de afiliado. Você já montou sua estrutura bonitinho, você precisa colocar o seu link na sua estrutura. E aqui eu recomendo alguns sites que você pode estar usando pra colocar o seu link de afiliado, pra ficar mais bonitinho ali no seu perfil. Tem o Unfold, tem o Linktree, tem o Canva. Tem diversos, esses três são só alguns que eu separei. Você pode testar e ver qual funciona melhor pra você. Destaques é uma ferramenta muito importante no Instagram que você precisa usar na sua estrutura. E você vai usar os destaques pra quê? Pra colocar informações sobre o seu produto, pra destacar os benefícios, os diferenciais, colocar feedbacks e depoimentos de pessoas que adquiriram esse produto. Então, por isso que é bom você escolher um produto que tenha material de divulgação, pra que você possa ter feedbacks de outras pessoas que já compraram o produto, tiveram resultados. E isso sirva como prova social, pra você ter mais credibilidade ali e as pessoas realmente desejarem comprar de você, porque elas vão ver que o seu produto está gerando resultado na vida de outras pessoas e pode gerar resultado na vida dela também. E é claro que o nosso fit também faz parte da nossa estrutura e a gente precisa cuidar dele. E aqui eu separei pra vocês, conteúdo é a chave. Se você tá vendendo orgânico, você precisa criar conteúdo. Reels, carrossel, fotos, stories, não somente reels, tá bom? Só porque tem um bom alcance, não é por isso que você vai produzir somente reels. E só vídeos motivacionais não vende. Fiz questão de deixar esse aqui em negrito. Você precisa agregar valor na vida das pessoas, educar, ensinar algo valioso e ter uma paleta de cores muito bem definida pro seu perfil. A paleta de cores é uma das principais coisas que você precisa definir antes de criar o seu perfil. Vai fazer parte da identidade visual do seu perfil, vai fazer com que as pessoas se lembrem de você por causa daquelas cores. Então, gente, não é só ir lá, criar frases motivacionais bonitinhas e colocar e esperar cair dinheiro do céu, porque não é assim que funciona. Você precisa criar conteúdo de valor, agregar valor na vida das pessoas pra que elas possam passar o cartão pra você. Outra coisa importante é que se você quer trabalhar com Instagram, você precisa postar stories e você precisa postar stories todos os dias. E o que você vai postar nos stories? Criar narrativas e gerar desejo no seu produto. Isso é muito importante, porque é postando nos stories que você vai ter mais chance de vender, porque você vai estar alimentando aquilo ali diariamente, mostrando pras pessoas quais os benefícios do seu produto, o que aquele produto pode causar na vida dela. Porque as pessoas não compram produtos, compram transformações. Então, qual transformação que ela vai ter se ela comprar de você? Ah, Jenny, mas eu sou nova nisso, não sei o que eu posto nos stories, não sei que tipo de stories eu devo fazer. Se o seu problema é não ter ideias de stories criativas, não saber como vender nos stories, você precisa baixar Poderosa Engajadíssima e destravar seus stories. Você vai aprender um passo a passo pra destravar seus stories e realizar vendas através deles, criando narrativas e stories criativas que vão impactar as pessoas assim que elas assistirem, assim que elas verem os seus stories. O link desse produto vai estar aqui na descrição e eu tenho certeza que ele vai te ajudar demais. E agora o mais importante de tudo, paciência e constância. Não adianta você fazer todo o passo a passo que eu te mostrei aqui nesse vídeo se você não tiver paciência e constância. Você está plantando pra colher. Se você quer colher bons resultados, conseguir ter essa telinha cheia de notificação de vendas, assim como essas dos alunos que estão aparecendo aqui, você precisa plantar. Você precisa plantar da forma certa. Se você está perdido, está iniciando agora, já é um afiliado, mas está travado ou não é afiliado, tem interesse em começar nesse ramo, né? Tem interesse em ganhar dinheiro na internet sem aparecer, sem mostrar seu rosto. Se você quer aprender como criar uma estrutura básica inicial de um perfil sem aparecer, sem se expor, sem seguir pessoas conhecidas, seus amigos, as pessoas nem vão saber que é você. Tem um método que foi feito exclusivamente pra você, o método inicial. E de bônus, você leva ainda um script de vendas completo com roteiro, copia e cola, pra você ofertar no seu perfil sem aparecer. É literalmente um passo a passo pra criar uma estrutura que vai vender por você todos os dias. É claro, você seguir no passo a passo do método. Eu te mostrei o caminho, te mostrei a oportunidade que você tem de começar ainda hoje a ganhar dinheiro pela internet, fazer uma renda extra ou até futuramente tornar isso sua renda principal. E agora, só basta de você tomar uma decisão e resolver trilhar esse caminho, né? Continuar essa jornada, porque não adianta eu te ensinar, te passar o conhecimento se você não vai aplicar. Mas caso você já tenha decidido a fazer, isso dá certo. Vai estar aqui no primeiro link da descrição. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Um grande beijo, fico com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!